Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade Mesmo longe não me confumei Pode crer, eu viajei contra a vontade O amor chamou eu de crescer Todo amor é infinito Noite e dia, pro meu coração Trouxe a luz, nossos tempos Na escuridão, o que eu vou dar E a luz pela guia E as coisas do passado São alegres para o mundo A mente e as pessoas São alegres para o mundo A pessoa Eu cresci desde o jamais Eu não encontro com você A minha adorada Fica a gente em um espaço Pra você cair desse Meu abraço Te merece Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade Eu não encontro com você Quando eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo Quando lembram Novamente as pessoas Como se deram A pessoa me deu Vencido desde o chavar E eu encontro E eu encontro A minha dourada E a gente eu tenho espaço Pra você caber assim Um abraço A minha dourada E a gente eu tenho espaço Pra você caber assim Um abraço Um abraço Eu te amo Eu te amo